Nesta aula, vocês irão aprender a inserir uma identificação numérica na fiação que você criou. Para isso, nós vamos utilizar o comando edit, o wire number, e também vamos aprender algumas ferramentas que podem auxiliar na modificação desses números em relação ao seu valor, posicionamento, a ocultá-los e também fazer com que eles sejam mostrados novamente. Vamos, então, inserir a fiação onde nós desejamos identificar. Então, vem aqui o wire, crio um fiozinho, copio para criar vários aqui. Não tem problema o distanciamento, não é isso que nós estamos preocupados agora, certo? E nós podemos identificar com números essa fiação. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui em edit wire number, clica aqui e coloca qual que é o número, está vendo? Você pode, inclusive, colocar por aqui, está vendo? Se você não quiser digitar, então, eu vou colocar zero no primeiro, está vendo? Vem aqui, ok. Olha só, surgiu o zero. Isso pode ser feito em todos os outros. 1, pode ver que é até um processo rápido, 2, se você não quiser usar o teclado, 3, 4, opa, cliquei fora, tem que ter cuidado para não clicar fora, está vendo? 4 e 5, está vendo como é fácil? Então, no processo que você faz um, você faz todos os outros. Agora, nós vamos conhecer as ferramentas que permitem trocar algumas posições e realizar edições nessa numeração. Aqui mesmo, dentro do edit wire number, nós temos algumas opções interessantes. Por exemplo, swap. Eu posso trocar a numeração de dois fios. Por exemplo, eu quero que esse seja o zero e esse seja o 1. Então, eu clico lá no swap, ele fala aqui, selecione o primeiro fio ou número. Então, vou selecionar aqui, selecionei o primeiro. Aí, ele pede o segundo, vem aqui e troco, está vendo? Isso pode ser feito várias vezes durante a sua execução do comando, está vendo? E aí, com isso, você vai poder alterar o posicionamento de todos os fios, inclusive de fios distantes. Olha aqui, 4 e 1, está vendo? Eu estava fazendo normalmente seguido, mas se você pegar um fio que não está tão distante, você acaba conseguindo alterar também a numeração deles. Se você quiser, você pode também realizar outras opções aqui ainda no número, como, por exemplo, esconder um deles. Vem aqui no hide e ele fala para a gente, selecione um número que você queira escolher. Você pode clicar aqui e ele vai ser escondido. Inclusive, você pode utilizar o comando window aqui. O que isso faz? Você vem aqui no hide, digita W e ele permite que você selecione vários de uma vez. Selecionou, pressiona Enter e ele vai ocultar a numeração. Isso é muito útil quando você quiser tirar um pouco da poluição visual do seu desenho. O que você pode fazer? Unhide aqui. Aí ele vai pedir qual é o fio que você quer mostrar novamente. Então, você vai ter que clicar no fio que você quiser mostrar a numeração. Cliquei fora ali, parece que eu já estou meio estabanado. E aí, acabei perdendo o comando. Mas aí é só clicar no fio que você deseja, que ele vai mostrar novamente a sua numeração. Se você quiser excluir o número, basta selecionar e apertar o delete mesmo, que é o comando básico para utilizar o erase aqui no AutoCAD e no AutoCAD Electrical. Nesta aula, nós aprendemos a inserir uma numeração nos nossos fios, fazendo assim com que nós possamos identificar cada um deles. Vimos que o processo é bastante simples e que também é possível você trocar o posicionamento de numeração, ocultar ou esconder a numeração e também, caso você queira que ela reapareça, utilizar o comando unhide para que apareçam novamente os números que você ocultou.